Clarei amanhã O sol vai esconder a clara estrela Ardente Pérola do céu refletindo Teus olhos A luz do dia contemplar Teu corpo sedento Louco de prazer e desejos Ardente Teus O sol vai esconder a clara estrela O sol vai esconder a clara estrela O sol vai esconder a clara estrela